Visualização de e-mails, relatórios de acessos, informações sobre erros do computador. Tudo isso que você acha ser conteúdo particular só da sua máquina pode ser obtido pelos administradores da rede da empresa onde você trabalha sem muito mistério. Embora vários funcionários não vejam com bons olhos o monitoramento de rede, o procedimento não é pura e simples invasão de privacidade. Aquele link ou aquela página estranha que você acessou pode ocasionar muito mais do que um Ctrl Alt Dell no seu computador. Uma única máquina pode infectar toda a rede de uma empresa caso ela não esteja devidamente configurada. Além de eventuais vírus ou lentidão na internet, há programas que podem tirar informações confidenciais como senhas, conteúdos pesquisados e mensagens enviadas, registrando tudo o que está acontecendo no PC. Pode parecer contraditório, mas o monitoramento corporativo ajuda justamente a proteger a rede de ataques externos ou invasões. A empresa te monitora não exatamente para saber o que você faz, mas para que você não abra as portas dali para estranhos. Conversamos com um administrador de redes que testou um desses programas capazes de registrar informações que se passam na tela de qualquer computador. Textos digitados, senhas enviadas, buscas realizadas, e-mails escritos e muito mais. O software pode até mesmo capturar de tempos em tempos imagens de tela e enviar diretamente para o usuário que monitora o equipamento. O problema é que um programa como este pode ser usado tanto por empresas que precisam controlar os serviços dos funcionários, quanto por pessoas mal intencionadas, de forma remota, em qualquer lugar do mundo. Ele consegue implementar de forma muito facilitada, né? O grau de dificuldade dele vai ser a permissão na máquina de destino. Se ele tiver o usuário e senha que tem a permissão de instalação na máquina de destino, ele vai conseguir implementar com muita facilidade. Ainda que a empresa possa estabelecer monitoramento das redes, o funcionário também tem seus direitos. As companhias podem coletar informações sobre eventos que acontecem na máquina, como erros, acessos indevidos ou tentativa de instalação de programas. No entanto, se a empresa permite acesso de e-mails pessoais ou até mesmo mensageiro instantâneo, esse tipo de conteúdo deve ser respeitado. O ideal é que mesmo com contas de correio eletrônico corporativo, o funcionário seja informado do que a companhia tem acesso. E os funcionários também devem ter consciência de que não se pode alimentar grande expectativa de privacidade com ferramentas corporativas, já que o e-mail da empresa pode ser monitorado. A jurisprudência no Brasil, ela considera que é possível fazer um monitoramento de e-mail corporativo, ou seja, um e-mail profissional. E é de suma importância que os usuários, os funcionários, tenham ciência desse monitoramento para retirar a expectativa de privacidade deles. Já o e-mail pessoal, sempre é interessante que a empresa faça o bloqueio do e-mail pessoal, porque a nossa Constituição prevê a inviolabilidade da privacidade e da intimidade, no artigo 5º, inciso 10. E como o e-mail é pessoal, apesar de ser utilizado de dentro da empresa, a empresa só poderia ter acesso com uma ordem judicial. Se tudo isso acontece dentro de empresas que têm um ambiente controlado e monitorado 24 horas por dia, imagine então na sua casa. Para se proteger de situações como essa, é interessante sempre habilitar o firewall e ter um bom antivírus. Outra dica é manter seu sistema operacional sempre atualizado. Pois é, aquelas mensagens de atualização que costumam aparecer no Windows também corrigem vulnerabilidade que ajudam a reforçar a segurança do PC. Agora que você já sabe como funciona o monitoramento, é só botar as ferramentas de proteção para trabalhar. Acesse olhardigital.com.br e baixe os recursos de proteção de firewall, antivírus gratuitos e outras ferramentas de segurança que separamos para que você não corra riscos no mundo online. E aí